É sem dúvida o maior evento cultural inclusivo do país. Veja neste programa como artistas com deficiência partilharam o palco com artistas sem deficiência, na segunda edição do Incluarte. Mais de 200 jovens trocam experiências sobre acesso à formação profissional para pessoas com deficiência na cidade da Beira. Olá, está no ar o programa da TV Surdo. Celebra-se em dezembro o mês da pessoa com deficiência e várias atividades marcam a exaltação dos direitos desta camada social. Uma destas atividades é o concerto inclusivo denominado Incluarte, que juntou artistas com e sem deficiência, com o objetivo de evidenciar os direitos das pessoas com deficiência através da arte. Na peça a seguir, veja o que levou a artista e ativista social Enia Lipanga a organizar este evento e acompanhe a reação dos artistas. Para celebrar o mês da pessoa com deficiência, a ativista social Enia Lipanga organizou um evento inclusivo denominado Incluarte, que visa promover os direitos desta camada social. Enia explica a origem da ideia. A ideia surge no momento que eu notei que nós tínhamos muita falta de espetáculos que olhassem para essa questão da inclusão. O que acontece é que os promotores dos eventos não pensam. Se eles têm uma casa, como é que vão acolher um cadeirante? Se eles têm um espetáculo, como é que uma pessoa surda pode aceder a esse espetáculo e poder compreender as mensagens? Este evento é muito mais para sensibilizar aos promotores dos eventos e também às pessoas da necessidade de passarem a pensar nesta inclusão, que é o apelo que devia ser para todos e de todos. O Incluarte é um momento de cruzamento de artes e artistas num ambiente inclusivo. A ideia é apoiada e os participantes esperam voltar a partilhar palcos. Estar em palco com o Aliseto foi uma experiência única. Quando a Enia fez-me este desafio, eu pensei logo, o que é que eu vou levar ao palco? Tinha que ser alguma coisa que tenha a ver com o dia 3 de dezembro, que é o dia das pessoas que vivem com deficiência. E assim, nos últimos dias, veio-me esta ideia. Por que não fazer uma pressa de teatro com alguém portadora, portadora não, alguém com deficiência? Eu acho que é um evento criativo, não é? Particularmente, não dava a espera que este deficiente, essa interação música, poema e demais. É uma ideia muito fenomenal, uma ideia muito boa. Eu estou muito satisfeito por este evento, inclusive. Espero que muita gente ou aqueles que fazem promoções de espetáculos sejam espetáculos com esta grandeza. Espetáculos, inclusive. Um dado a reter na segunda edição do Incluarte é o aumento do número de artistas. Nesta edição, as novidades que eu trago é a participação de mais artistas como embaixadores. É o caso do Sérgio Muiambo, é o caso da Yolanda, da banda Takana, é o caso da coinciduada atriz Isabel Jorge. Então, nós temos aqui um leque de artistas que estão a abraçar a causa. Ainda sobre a comemoração do mês da pessoa com deficiência, a TV Surdo organizou um torneio de basquetebol em cadeira de rodas a fim de enaltecer os direitos desta camada social através do desporto. Os atletas participantes louvaram a iniciativa e esperam que o número de atletas aumente nos próximos eventos desportivos para pessoas com deficiência. Manica vence o torneio de basquetebol em cadeira de rodas que teve lugar em Maputo para celebrar o mês da pessoa com deficiência. Os atletas dão nota positiva. A organização espera que haja mais eventos desportivos para esta camada social. O torneio foi um torneio de basquetebol adaptado em cadeira de rodas e foi muito bom, muito bom mesmo, tendo em conta que foi a primeira vez, foi muito bom e a organização esteve muito bem também. Estou de parabéns à TV Surdo por isso. Gostei, foi a nossa primeira experiência, foi muito boa. Deu para ver que é possível jogar basquete na cadeira de rodas. Podemos aprender muito com as duas equipas. Espero podermos conseguir aqui em Maputo, porque não temos cadeiras específicas para tal. Temos um patrocínio para ter as cadeiras e tentar puxar mais gente para a modalidade. Porque, para além de ser bom, relaxante, ajuda a manter o corpo e a saúde. Uma coisa, uma experiência boa, algo que nós não esperávamos fazer. Mas foi algo de mostrar que o Edificentes também tem uma modalidade que pode fazer, que possa mostrar ao mundo inteiro que são capazes de fazer algo bonito como isso aqui que fizemos hoje. Porque foi uma experiência boa, trocar uma experiência de Maputo contra Chimoio. Foi algo que não esperava, porque nós sempre jogávamos contra uma beira, todas aquelas coisas. Nós sabíamos também que aqui havia uma equipa adversária que eram muito nervosas também. Felizmin Banzi, diretora executiva da TV Surdo, inaltece a importância deste evento para elevar a autoestima das pessoas com deficiência. Muito obrigada a todos os participantes. Penso ter sido uma boa oportunidade para todos os atletas que aqui estão. Passaram por muitos desafios, a começar pelos treinos de preparação deste evento. Estamos todos de parabéns. Os colegas da AAIPD, os colegas que vêm de Manica e os colegas de Maputo. Muito obrigada aos parceiros. Que continuemos a dar oportunidade às pessoas com deficiência em Moçambique. Maria Jonas, presidente da Associação do Desporto para Pessoas com Deficiência de Manica, e Zeca Chauque, presidente do Comitê Paralímpico de Moçambique, fazem avaliação positiva. Esperam que mais eventos desportivos sejam organizados em prol desta camada social. É uma avaliação positiva, porque gostei muito, estou muito alegre, satisfeito, por termos essa troca de experiência, esse intercâmbio com nossos colegas do Maputo, porque valeu pena, esses dias que nós estávamos aqui, desde o dia 30, dia 1, 2 até 3, estou muito feliz. É uma avaliação positiva, excelente trabalho, que iniciativas de gênero continuem. Gostava que isto não parasse por aqui, que continuasse ainda mais e que Moçambique só saia a ganhar. Temos de trabalhar, temos de buscar parcerias, há poucos grupos com cadeira de rodas para esta modalidade. Vamos lutar para que existam mais e, quem sabe, no futuro haver uma seleção nacional, conforme disse. Manuel J. Mocosa, parceiro da TV Surdo, prometeu continuar a apoiar a realização de eventos desportivos para pessoas com deficiência. Estou muito feliz, aqui foi um dos sítios que eu me senti muito emocionado, por ver pessoas que achei, também achava como os outros acham, que não poderiam fazer algo diferente e vi o jogo. Foi mesmo um desporto que me deixou e me deixou acreditar que o mundo pode ser diferente se nós todos acreditarmos. Não há mais promessas, eu gostaria de puxar mais parceiros para que nós juntos pudéssemos fazer mais, fazer desse desporto, uma coisa muito mais aplaudida pelo povo em geral. Os atletas das duas províncias receberam celulares oferecidos pelo jovem empresário Manuel J. Mocosa. Vamos observar uma pausa. Até já. Pega no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. A TV Surdo é o primeiro canal de televisão, inclusivo de Moçambique. Iniciou as suas atividades em 2016, primeiro fazendo suas publicações numa plataforma online, com o objetivo de partilhar informação para a comunidade de pessoas com deficiência. O trabalho da TV Surdo está a eliminar, felizmente, este pensamento que as famílias tinham, que as pessoas com deficiência eram para serem escondidas. Os telespectadores dizem que o resultado é positivo, porque tem ajudado muito as pessoas com deficiência a terem acesso à informação. O reconhecimento e importância da disponibilização de informação inclusiva foi notório, de tal forma que, em menos de um ano, seus programas começaram a ser exibidos em canais televisivos para alcançar o maior número de pessoas com deficiência. Para a televisão de Moçambique, ter um memorando de entendimento com a TV Surdo é assegurar, sobretudo, que a informação produzida por esta televisão seja massificada através de um órgão de informação cujos canais de difusão se estendem a todo o país. Porque pretendemos que a informação chegue de todos os lados, treinamos jovens surdos de outras partes do país para poderem também contar histórias das suas zonas de origem. Graças à tecnologia dos telemóveis, é com os correspondentes da TV Surdo, que conhecemos Nampula, visitamos Climane e nos apaixonamos por Sofala. Mas a luta da TV Surdo não é apenas comunicação. Estamos focados em promover uma vida melhor para as pessoas com deficiência. Consencializar a sociedade em geral, que as pessoas com deficiência são pessoas normais e apenas requerem alguns toques especiais. Porque a luta não é só nossa, juntámonos às outras organizações para alcançar os mesmos objetivos. Nós temos a tarefa de sensibilizar tanto as comunidades e os governantes como é que deve ser tratada a pessoa com deficiência. Mas nossos sonhos são maiores. Nossas ambições crescem a cada conquista. Por isso queremos ir mais longe. Queremos uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Nós somos a TV Surdo. Nossa história é longa. Foi graças ao programa para o fortalecimento da mídia que tudo se tornou realidade. Hoje levamos informação para todos os moçambicanos de forma inclusiva. TV Surdo Olá! Estamos de volta ao programa de televisão mais inclusivo do país. Perto de 2 mil e jovens participaram numa conferência realizada na cidade da Beira que tinha por objetivo a troca de experiência sobre acesso inclusivo à informação profissional. O evento surge em resposta às dificuldades que esta camada social tem para ceder ao emprego. Cerca de 200 pessoas, entre pessoas com deficiência e sem deficiência participaram na conferência de partilha de experiência sobre o projeto Acesso Inclusivo à Formação Profissional realizada na cidade da Beira promovido pela Young Africa and Light for the World o evento visa exaltar os direitos da pessoa com deficiência. É um dia de celebração de grandes experiências que fomos construindo ao longo destes 4 anos e meio de implementação deste projeto. Como tive a ocasião de dizer na minha intervenção de abertura o Governo da Provincia de Cefal e mais concretamente a Direção Provincial e o Gênero de Provincia Social aprecia o esforço que a Young Africa tem vindo a implementar aqui na província que, na verdade, é uma instituição que tem trabalhado bastante para acelerar a estratégia de inclusão das pessoas com deficiência. Graça Souza, da União Europeia, fala da importância do empoderamento de jovens para o combate à pobreza. A intenção é encorajadora porque nós acreditamos que através do empoderamento dos jovens não só em termos de competências profissionais mas também através do seu próprio desenvolvimento profissional que é um pouco o modelo que segue a Young Africa vamos contribuir para o seu próprio desenvolvimento e depois a sua contribuição para a sociedade energética e no país. Depois da formação, a maior barreira das pessoas com deficiência é o acesso ao mercado de trabalho. Fiz o curso de culinária durante seis meses e fiquei muito feliz. Recebi certificado, procurei emprego em vários locais e não conseguia. Recordei-me de uma amiga que fui encontrá-la. Falei que estava à procura de um emprego. Por ser difícil encontrar um emprego por causa da comunicação perguntei se podia levar o meu certificado e me respondeu que não haveria necessidade e que podia começar a trabalhar. Agora tenho salário e agora sinto um alívio e posso comprar algo para ajudar em casa. Graça Souza promete que a União Europeia veio continuar a prestar apoio para a formação profissional de pessoas com deficiência. Portanto, estes quatro anos e meio de parceria é uma parceria que foi iniciada já anteriormente porque a União Europeia já tinha feito uma aposta já tínhamos feito um outro projeto que era o Agritec em que foi feita uma série de construção de infraestruturas ali no centro do Dondo, da Agritec e este projeto permitiu-nos tornar os centros inclusivos para facilitar o acesso aos jovens com vulnerabilidade e aos jovens com deficiência. Acho que um aspecto fundamental foi a construção dos hostais porque permite-se que os jovens não só da região mas de outros donos do país possam aceder a esta formação profissional. E, portanto, o balanço é bastante positivo dentro de alguns dos contribuições que aconteceram nos últimos quatro anos e meio. Acho que as equipas estão de parabéns em todos os formandos. E vamos ter um novo projeto mas o lançamento será só realizado no próximo ano também no próximo ano para intervir em seis distritos em Manique e Sofala de apoio aos jovens com vulnerabilidade entre os outros e o centro do Sônia. Esse projeto terá o valor de cerca de 1 mil anos. Vamos agora abordar um assunto que continua a preocupar adolescentes e jovens mas, infelizmente, ainda há muito tabu à volta dele e a saúde sexual e reprodutiva. Gostaria de saber quais são os primeiros sintomas que um homem sente quando engravidou. Respostas a perguntas como esta têm sido buscadas em outros adolescentes e jovens muito sem informação sólida sobre o assunto. Por exemplo, na escola tenho falado disso com os meus colegas sempre quando saímos ou quando vamos à escola. Saber como me prevenir. Porque este e outros assuntos sobre saúde sexual e reprodutiva merecem ser esclarecidos a esta camada social a Amodefa tem capacitado jovens que replicam informações sobre este assunto para outros jovens e para a comunidade em geral. Pessoas mais crescidas pessoas mais adultas às vezes é difícil eles receberem informações ou aceitarem receber informações por parte de pessoas menores em relação a eles ou quando nos veem os ativistas a passarmos informações a pessoas da idade ou menores que nós pensam que estamos a incentivar a prática de relações sexuais. Então nós sempre lutamos de forma positiva conversamos com os próprios adultos para explicarmos que nós não ensinamos a manter relações sexuais ou a fazer sexo nós ensinamos sobre saúde sexual e reprodutiva. A escola e a comunidade têm sido os locais preferenciais para esta jovem partilhar as informações que têm sobre saúde sexual e reprodutiva mas como ela entra para o ativismo? Na verdade eu fiquei um ano em casa depois de terminar a minha 12ª classe e naquele ano em casa serviu como um momento de reflexão eu senti-me na obrigação de fazer alguma coisa de útil para o meu país para os meus colegas para os meus vizinhos e não para a sociedade em geral e lembrei-me eu que uma vez ouvi sobre a Modéfa na escola secundária Francisco Manhanga onde fiz a minha 11ª classe e 12ª classe e foi daí que eu me aliei à Modéfa mandei uma mensagem nas redes sociais da Modéfa nesse caso no Facebook e foi aí onde eu tive uma resposta positiva e pediram-me que eu viesse até as instalações da Modéfa e foi assim que eu me tornei ativista em matéria de saúde sexual e reprodutiva foi o desejo de querer ajudar ao próximo vamos a mais uma pausa voltamos no piscar de olhos pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play procure TV Surdo clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale e já está é fácil de usá-lo possui uma interface bastante interativa de que está à espera baixe agora TV Surdo A TV Surdo é o primeiro canal de televisão inclusivo de Moçambique iniciou as suas atividades em 2016 primeiro fazendo suas publicações numa plataforma online com o objetivo de partilhar informação para a comunidade de pessoas com deficiência O trabalho da TV Surdo está a eliminar felizmente este pensamento que as famílias tinham que as pessoas com deficiência eram para serem escondidas Os telespectadores dizem que o resultado é positivo porque tem ajudado muito as pessoas com deficiência a terem acesso à informação O reconhecimento e a importância da disponibilização de informação inclusiva foi notório de tal forma que em menos de um ano seus programas começaram a ser exibidos em canais televisivos para alcançar o maior número de pessoas com deficiência Para a televisão de Moçambique ter um memorando de entendimento com a TV Surdo é assegurar sobretudo que a informação produzida por esta televisão seja massificada através de um órgão de informação cujos canais de difusão se estendem a todo o país Porque pretendemos que a informação chegue de todos os lados treinamos jovens surdos de outras partes do país para poderem também contar histórias das suas zonas de origem Graças à tecnologia dos telemóveis é com os correspondentes da TV Surdo que conhecemos Nampula visitamos Climane e nos apaixonamos por Sofala Mas a luta da TV Surdo não é apenas comunicação estamos focados em promover uma vida melhor para as pessoas com deficiência Consencializar a sociedade em geral que as pessoas com deficiência são pessoas normais apenas requerem alguns toques especiais Porque a luta não é só nossa juntamos-nos às outras organizações para alcançar os mesmos objetivos Nós temos a tarefa de sensibilizar portanto as comunidades e os governantes como é que deve ser tratada a pessoa com deficiência Mas nossos sonhos são maiores nossas ambições crescem a cada conquista por isso queremos ir mais longe queremos uma sociedade verdadeiramente inclusiva Nós somos a TV Surdo nossa história é longa foi graças ao programa para o fortalecimento da mídia que tudo se tornou realidade Hoje levamos informação para todos os moçambicanos de forma inclusiva TV Surdo Olá Estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo Vamos começar este bloco com uma entrevista Caro telespetador recebemos hoje na TV Surdo a senhora Rita French Ela é embaixadora para os direitos humanos É sobre os direitos humanos que vamos conversar Rita, bem-vinda a Moçambique Bem-vinda à TV Surdo Para começar o nosso programa pergunto como está a questão dos direitos humanos em Moçambique Muito obrigada por nos terem convidado para este programa Gostaria de referir que no Reino Unido existem alguns programas de televisão inclusivos Tem programas inclusivos voltados a crianças mas também tem programas inclusivos para adultos O problema da deficiência não é somente do Reino Unido ou de Moçambique É um problema de todo o mundo Acredito que no Reino Unido existe uma maior aceitação Existem mais infraestruturas de programas inclusivos mas há muito trabalho a ser feito Existem novas leis aprovadas mesmo para garantir que os direitos das pessoas com deficiência sejam respeitados Quais são as principais barreiras impostas quando se fala da deficiência? Deve haver uma maior comunicação entre as organizações por forma que aprendamos uns com os outros a lidar com questões de deficiência Tivemos no ano passado a semeira para as pessoas com deficiência e tenho a máxima certeza de que Moçambique participou neste evento Acabo de visitar um programa Ações que identifica pessoas com deficiência e as ajuda a ter um futuro Foi gratificante ver o impacto que este programa tem e acima de tudo foi bom ver uma pessoa com deficiência que teve a oportunidade de se formar É bom ver projetos destes que estão a fazer alguma coisa para que as pessoas com deficiência vejam os seus direitos respeitados O problema é o entendimento das pessoas sobre o que é deficiência O mais importante é fazer entender estas pessoas o que é deficiência Garantir a inclusão é um aspecto comum dos dois países bem como garantir a participação de pessoas com deficiência nas diversas esferas da sociedade O Reino Unido acolheu os Jogos Olímpicos e foi bonito ver os estádios cheios de pessoas Isto serviu como inspiração para mostrar que as pessoas com deficiência também têm os mesmos direitos Que alternativas de financiamento a TV Surdo pode conseguir com DFID para continuar o seu trabalho de promoção dos direitos da pessoa com deficiência Há propostas submetidas mas não foram aprovadas Há muitas propostas que foram submetidas ao nosso governo e estamos a dar o devido encaminhamento Iniciativas como a da TV Surdo são de louvar É visível o trabalho que a TV Surdo está a fazer para as comunidades de pessoas com deficiência aqui em Moçambique Muito obrigada Rita Frensch pela presença Voltamos ao outro lado do estúdio Vamos à aula de língua de sinais moçambicanos Olá Bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo Tchauzinho Até ao próximo programa Está tudo dito nesta edição do programa da TV Surdo Nós voltamos daqui a sete dias Continua a seguir-nos através das nossas contas do Facebook e Youtube